Olá, pessoal! Tudo bem? Mais um vídeo. Um vídeo de passeio, um vídeo de tour na casa da Cunha. Vou mostrar pra vocês como que elas estão, as suculentinhas da Cunha. Só que não deu pra filmar-se muito nítido, pausadamente, assim, porque, gente, tá um frio, um vento aqui, só por Deus na causa. Só? Meu Deus! Tem essas duas prateleiras e tem as que estão no chão. Tem esses cactos também. Mas numa próxima oportunidade, eu quero filmar bem detalhadamente as plantas da Cunha, que estão muito lindas. Olha esse cactos. Eu também já mostrei o meu, que floresceu esse ano. Olha como que tá cheio de botão pra sair a florzinha, gente. Olha a forração que tá no vaso. Eu acho que isso aí é tostão, né? Dinheiro em penca. Olha como que ele ficou bonito. Aí no chão, no chão, ó, no vaso. Não tá tão bonitinho? Eu achei uma gracinha. Deu um charme no vaso dos cactos. E tem outros vasos que ela colocou também, porque tava tudo no chão. Ela falou, não vou arrancar e jogar fora, né? Vou colocar em algum lugar. Aí colocou lá. E ficou lindo. Aí tem algumas que ela comprou. Algumas com florzinhas, algumas não. Algumas precisando de outros vasos. E assim, né? A gente toca o barco, né? Olha só que lindinha que tá a butterfly. Eu não sei porque quando ela cresce, essa calanchói, ela fica diferente. A minha tá tão diferente. Não tem essas bolinhas rosinhas na ponta, gente. Não sei o que acontece. Olha só, tá? Agora, como ela tá sem prateleira, né? Tem que esperar o esposo colocar. Né? Então, aí tá arrumando caixote. Porque o quintal é de grama, tem que colocar caixote. Gente, olha essa McDougue. Gente, vai tá tão lindinha. As florzinhas é uma belezinha, né? É simplesinha, mas ao mesmo tempo é muito charmosa. E todas são iguais. Todas aqui é velhas. Olha a bronze. A bronze, acho que ela é assim mesmo, gente. Ela vai crescendo e só fica nas pontas. Porque esse vaso tem não sei quantos anos e sempre foi assim. E o da sogra também tá assim. Bem bronze, bronze. Olha só. Que lindinho que tá. Se fosse eu, cortava tudo, colocar tudo dentro do vaso. Mas não é meu, né? Então, deixa assim, né? Agora, nesse prato aqui, ó. De... Deixa eu pôr embaixo lá. É o colar de pérola dela. O que tá assim... Meio assim, esquisitinho. É o colarzinho de golfinho. Olha só. Ele caiu o golfinho da parte de cima, só embaixo. No final da haste que tem. Olha lá. Tudo sem nada, ó. Tudo sem nada. Falei pra senhora, corta tudo isso e põe os negócios... As hastezinhas lá dentro do vaso, né? Mas não gosta, gente, de cortar. Nunca vi. O que ela não gosta de fazer, eu adoro. Pegar a tesoura e desmembrar tudo. Eu acho que ele se sente sufocado. Não sei, sabe? Nossa. Falar em cortar é comigo mesmo. Adoro. Desmembrar tudo. Cortar. Aí, esse povo não. Que é só que cresça. Que cresça. Tudo amontoado, hein? E vai. Vai que vai. Ela ganhou essa luteia. Ganhou esse... Algumas que estão aí. Nem todas eu lembro mais o nome. Também é fora de foco, hein? Olha só. Esse aqui é colarzinho de princesa que a gente ganhou. Não ficou muito, assim, nítido, não. Mas eu ainda quero fazer de novo esse vídeo. Pra mostrar que tá bem lindinho. Nessa bandejinha tem tanta folhinha. Tanta folhinha. Tem um monte, gente. Cada uma mais lindinha do que a outra. E crescendo os bebezinhos, sabe? Olha aqui, ó. Em cima do caixote. A gente arruma jeito pra tudo, né? Não é porque o marido não quer colocar uma prateleira que a gente vai ficar sem um vaso, né? Imagina. É ruim, hein? E vamos colocando mais vaso, hein? Aperta daqui, aperta dali. E cabe um vaso. Olha só que belezinha que tá. Muito lindinhas. Olha. Só que precisa de um vaso maior, hein, cunha? A colher de cobre dela. Bem bonito também. Olha, eu tentei filmar a parte de baixo da prateleira. Ao mesmo tempo a parte de cima. Só aqui, ó. De cima da prateleira. Mas aí eu vi uma coisa embaixo mais interessante. Mudava, filmava de cima, mudava pra baixo. Olha isso. Que sedão lindo esse verdinho, gente. Maravilhosa, hein? Algumas mudas ela ganhou. Da amiga Márcia. Que amiga Márcia deu. Olha isso. Ela falou assim, você já tem, Cláudia, essas aqui. Não, mas pode trazer que eu cuido. Pode dar que eu quero. Ó, essa aqui foi uma delas. Aquela pulvinata também. Ó, aí eu já mudei de ângulo. Já mudei de sentido. Porque você tem que olhar também onde você vai pisar. Se você pisar num vaso, chora, hein? Se você trupicar no vaso, aí é cruel, hein? Mas olha, tá muito lindinho. Tá uma belezinha, gente. Olha isso. Parece que estão sufocadas, né? Eu acho, não sei. Olha aqui. E ripsar nesse, que belezinha. Lindos, né? Olha, gente. Olha esse cedo. É o Aurora, se eu não me engano. A cor. Ele tá no sol, assim, pleno. Ele não parece sagu? Aquelas bolinhas de fazer sagu. Tá igualzinho. Ainda eu falei pra ela, assim, olha, nossa, mas... É... A cara do sagu. Igualzinho. Olha isso aqui em cima também. Que arraso que tá. Olha isso. Várias com haste maravilhosas. Olha. Muito lindinhas. Acho que é Francesco Balde essa, se eu não me engano. Ó. Que bonitinha a florzinha amarelinha. Muito lindo, hein? Hoje foi dia de filmar das amigas, das parceiras, da Cunha. Olha. Olha, é uma gávea essa daí, né, gente? Olha só. No chão que fica bonito, né? Que aí ela cresce bem espaçosa. Muito linda. Olha a pálida. Tá verdinha. Nas bordinhas vermelhinho. Muito fofo. Ó. Aí tem algumas huérnias, zórbias, estapegas. Acho que só uma que tá com uma hastezinha bem pequenininha, assim. Um sinalzinho que vem uma florzinha. Quando surgir, aí eu mostro pra vocês. E o vento tá demais. Muito vento. Aí balança tudo. Olha isso. Que lindeza essas crianças, gente. Tudo verdinho, verdinho. Olha aí. Olha o outro hip sanos também com florzinha. Maravilhoso, hein? Essa rosa do deserto aqui eu achei esquisitinha. Ela tem a partezinha, né? Do tronquinho embaixo. Depois ela cresceu, assim. É como se fosse uma vareta. Não sei. Não sei. Ela não fica legal, né? Não fica bonito, assim. Crescendo desse jeito. Que o sentido dela, o corpinho dela é diferente, né? Mas ali, ela falou que pega só. Que tá tudo certo. Não sei. Vamos ver, né? Como que vai crescendo. Se vai continuar assim, só aquela varetinha. Essas são as filhas que ela adora. Cactus e cactus e cactus. Olha. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha o cabeça de velho como cresceu também. Bastante, hein? Olha. Lindos que eles estão. Só que demora tanto pra florescer, né? Pra florir. Agora tem esses aqui com florzinha. Esses mimosos. Mas eu acho que demora tanto. Nossa, os meus tá demorando tanto. Acho que é por causa do frio. Olha só a outra rosa do deserto dela. Tem mais de cinco anos essa rosa. Tá meio esquisita, né? Desbraçada, né? Braço pra lá, braço pra cá. Então, olha só. E tá meio esquisito.